A minha primeira questão é relacionada com a segurança em Cabo Verde, diretamente ao doutor Emanuel, engenheiro Emanuel, pergunta a reação do governo, da oposição, referir a segurança em Cabo Verde que o inibidor do desenvolvimento da economia caboverdiana. Que tanto a criminalidade está de uma forma muito afetante à sociedade caboverdiana e o governo nunca levou para o Parlamento essa situação para ser debatida de uma forma dura, de uma forma muito correspondente à sociedade caboverdiana. A segunda questão é relacionada com a informação que a nossa deputada referiu aqui, a situação de quando a eleição legislativa não é o governo que ganha a eleição, mas o governo é a sociedade que ganha a eleição. Pergunta então, quando a eleição dos caboverdianos, a senhora caboverdiana, correspondeu à necessidade dos caboverdianos, que até ainda chegamos a investigar a situação econômica dos caboverdianos, na sua agenda, na nossa classe média, na classe alta, encontramos uma sociedade com muitas dificuldades e tremendas que não dá para corresponder àquilo que os políticos caboverdianos, governantes caboverdianos, referem nos seus objetivos que levam para o Parlamento para tentar materializar a imaginação dos caboverdianos. Em terceira questão, refiro à situação da eleição que vai chegar agora ao TARC, qual é o objetivo que o governo pode levar à sociedade caboverdiana no seu desenvolvimento, na estabilidade e também para o objetivo dos filhos caboverdianos, numa situação que estamos a passar neste momento, situação de crise, não só dentro do Cabo Verde, mas também uma situação de crise internacional, que o Cabo Verde não tem meios, não tem meios naturais, também vestimento, não tem indústria que pode sustentar a economia de Cabo Verde, a não ser ao apoio externo, à remessa dos imigrantes e também à contribuição dos turistas quando vão para lá, para Cabo Verde, para tentar contribuir para a economia de Cabo Verde. O governo nunca mostrou o objetivo de construir meios ou alternativas para ajudar a sustentabilização da economia caboverdiana. Pergunto qual é o objetivo do governo a construir tantas estradas e tantas fundas que não são meios que trazem benefício para a nossa economia, que não ser construir aquilo que pode sustentar ou ajudar a contribuir com a economia de um país que não teria casa natural mais sustentável. Essa é a minha questão.